Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não, não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não, não falha, não Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Óleo para o alto, então, vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgota Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Óleo para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá